Boa noite, a gente pode falar muito, tem muito para falar, o meu coração está deslacado, quando eu cheguei aqui para a Nova um ano atrás, eu dei uma expressão que eu quero dar de novo, eu quero ser de vocês com todo o meu coração, com toda a minha vida, usem-me, conforme a vontade de Deus, e eu me coloco a exposição dos irmãos para qualquer coisa, amém? Eu quero agradecer a visita dos meus amigos, dos meus irmãos, que vieram, uns eu convidei e não vieram, outros eu não convidei e vieram, e eu creio que a visita de vocês, me alegra muito, alegra bem, eu creio que não tem nada a vontade, quero agradecer ao meu segundo pai, à minha segunda mãe, aos meus pastores, a minha Alice, aos meus pastores que ficavam lá em Belo Horizonte, ao meu pai e meu amor de Deus. Mão, por tanto, dedicação do meu aviso, abençoado, aceitava tudo no meu passado, investi no mim, eu não podia deixar de falar essa senhora, a eles, que eu não poderia agradecer, deixar de agradecer a eles que investiam, e agradeciam a um representante comercial que há 20 anos entrou no escritório do meu pai, com o amor de Jesus do meu Pai e desde então todos nós viemos na presença de Deus e fale a verdade se não fosse o Senhor, se não fosse o meu Pai e a Mãe em oração, em conselhos muitas vezes em profundos eu não estarei aqui estarei na proscrição nas drogas estarei no mundão, estarei em muitas coisas que nós vemos aí não quer dizer que não drogas por nada, e eu sei que quando eu aceitei o pastor ele, eu aceitei duas coisas mas também aceitei coisas excelentes eu não tenho medo de sofrer eu não tenho medo de ser ferido porque o Senhor é que me guarda então eu quero dizer que o meu coração está aberto muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo exército muito obrigado ao Senhor Jesus que me dá amém 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 Eu também quero agradecer a minha mulher que já deu, porque um dia ele me chamou e eu disse sempre, hoje eu também peguei o meu pai, porque eu disse que ele se passou, porque ele se passou, mas eu sei que eu chamava, não sei que o senhor me chamou pra estar aqui, eu tenho que me chamar de vocês, Eu nunca quis dizer que eu gostei de me chamar aqui para ser que está num som de Deus, eu tenho que te aprender isso que é pra mostrar vocês, a minha ficção, a ser em vocês, cuidar de vocês, né? Eu sou uma mulher que eu posso contar tudo, que eu tenho que olhar a cara, eu tenho que olhar a cara. Eu também queria agradecer a cada um de vocês aqui, e eu também queria agradecer a cada um de vocês aqui, e eu fico feliz enquanto posso ver pessoas que, ao mesmo tempo eu não via, que a gente fica assim com o coração, assim, ganhando, vamos ver, e sabendo que está uma grande família, e que isso, e agradeço a oportunidade a Deus, de fazer que eu possa servir a vocês, e eu lembro, quando Deus me chamou, eu me conveti, a primeira palavra que Deus falou, para mim foi que, eu me compareceria com aqueles que Ele se compareceu, e eu amaria aqueles que Ele seria bom, e eu também agradecer a Deus que Ele tem feito, e como Deus fala aqui, nós temos uma carreira que deve ser bom, e eu vejo que, cada vez mais, a gente sempre atirante o alto da carreira que deve ser bom, e eu agradeço a cada um de vocês, e a oportunidade que eu estou tornando para ser de vocês. Obrigada. Amém. 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 Amém.